Fala piloto, beleza? Meu nome é Edson Luiz, eu sou piloto de motovelocidade e esse é o meu canal Pilote Bem. Então, hoje eu quero passar uma mensagem para você que eu já tenho falado há bastante vezes aqui no canal, que é a questão de você acreditar nos seus sonhos. Por que eu estou trazendo essa mensagem hoje de novo aqui? Por que agora, no mês de março, faz exatamente 5 anos que eu comecei a correr de moto no campeonato brasileiro e que comecei a viver mais intensamente esse meu sonho. E na época, teve pessoas que falaram que era para eu largar a mão desse meu sonho, que era para eu deixar tudo de lado, que era para eu seguir minha vida, esquecer, porque isso não era para mim e eu deveria deixar tudo isso para trás e continuar seguindo, fazendo o que eu fazia, estando feliz ou não estando feliz. As pessoas, na verdade, me incentivaram a largar o meu sonho. Eu não estou falando isso para você largar tudo e ser piloto de motovelocidade, ou largar tudo, ou continuar fazendo e se dedicar muito mais exclusivamente a ser piloto. Só estou falando com relação a gente não largar os nossos sonhos. Eu tenho batido muito em cima dessa tecla, porque eu vejo muitos amigos meus que acabaram frustrados pelo simples fato de sempre querer ter uma moto, sempre querer poder desfrutar do prazer de ser um motociclista, de ter uma moto e acabaram deixando passar décadas. E até hoje não possuem uma moto e as coisas na vida mudaram e tornaram mais difícil ainda de eles conquistarem isso. Eu estou também falando isso porque hoje eu estou aqui em Miami, aqui nos Estados Unidos, onde eu vou fazer um treino amanhã no autódromo de Homestead. Eu vim para cá para andar nesse autódromo, vim a convite de um piloto amigo meu. Então a motinha já está carregada, amanhã uma Homestead. E esse aqui é a nave que eu vou andar amanhã. E tudo isso só está sendo possível porque lá atrás, há cinco anos, eu não desisti do meu sonho. E eu não deixei, principalmente, ninguém dizer para mim que o meu sonho era impossível e que o meu sonho deveria ser deixado de lado. Então, meu amigo, se você tem um sonho na sua vida, independentemente de qual seja, ser piloto de moto, comprar uma moto, fazer uma viagem, seja lá qual for, não deixe ninguém colocar o dedo na sua cara e dizer que isso é impossível. Beleza? Eu estou aqui em Miami, vou fazer esse treino com uma moto fantástica, rodeado de amigos. Estou aqui, estou indo para o Daytona Bike Week novamente, curti o encontro de moto que é sensacional também. E com certeza eu vou compartilhar toda essa experiência com vocês. Beleza? Um grande abraço, não deixa ninguém cortar os seus sonhos, tesourar, podar os seus sonhos. E acelera! Um grande abraço, não deixa ninguém cortar os seus sonhos, tesourar, podar os seus sonhos. Um grande abraço, não deixa ninguém cortar os seus sonhos, tesourar, podar 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 os seus sonhos.